O meu coração já sabe que não vai voltar pra mim Mas a boca não entende que aquele beijo foi o fim O nada você não doi, e pra mim isso é fatal Perguntando se eu tô bem, já sabendo que eu tô mal E mais, promete coisas que não vai cumprir Sabe que eu sou fraco e vou cair Sabe, canta aí Se não me ama mais, por quê? Então sobe de uma vez e deixa alguém me amar, então Vou ter que bloquear você Porque eu não aguento mais uma decepção O meu coração já sabe que não vai voltar pra mim Mas a boca não entende que aquele beijo foi o fim O nada você manda um oi, e pra mim isso é fatal Perguntando se eu tô bem, já sabendo que eu tô mal E mais, promete coisas que não vai cumprir Sabe que eu sou fraco e vou cair Se não me ama mais, por quê? Então sobe de uma vez e deixa alguém me amar, então Vou ter que bloquear você Porque eu não aguento mais uma decepção Se não me ama mais, por quê? Se não me ama mais, por quê? Então sobe de uma vez e deixa alguém me amar, então Vou ter que bloquear você Porque eu não aguento mais uma decepção Mais uma decepção Porque eu não aguento mais uma Hardware Mais um, por quê? ... Aplausos